Muito se fala sobre o custo da Previdência para o Estado e para a população brasileira. Mas afinal, o que isso representa no orçamento do país? Hoje o Brasil gasta 7,3% do PIB com a Previdência. Segundo uma pesquisa do IPEA, esse número deve ultrapassar 10% em 2030, chegar a 17% em 2050 e em 2060, a estimativa é que o país gaste 20% do PIB com a Previdência. Se a gente não fizer a reforma, a gente tem hoje um gasto da Previdência como percentual do PIB que fica na faixa de 8%. Em função do envelhecimento populacional, esse gasto de 8% vai crescendo e chega a algo como 17, 18% lá na frente. O que a gente está falando em outras palavras? Que ou a gente vai ter que custar gastos em 10% do PIB lá na frente, em outras áreas, para poder sustentar a Previdência, ou então a carga tributária, que hoje está na faixa de 35% do PIB, vai ter que subir para 45% do PIB, algo desse estilo, em 10 pontos percentuais, para poder sustentar o pagamento da Previdência. Somente do INSS, sem contar a Previdência dos Servidores Públicos. A economia do Estado funciona como a economia de uma casa. Se a família precisa gastar mais, vai precisar conseguir esse dinheiro em algum lugar. No caso do Estado, essa maneira de conseguir mais dinheiro é com mais impostos pagos pela população, o que diminui os investimentos e o crescimento da economia. É por isso que muitas vezes, assim como as famílias, o Estado precisa optar não por gastar mais, e sim por rever como estão sendo feitos esses gastos. Quando aparece um gasto extra, a gente refaz o orçamento, refaz as contas, e para que vocês consigam arcar com todas as suas despesas e tudo mais. A Previdência está custando quase um terço, consome quase um terço de todos os impostos e contribuições que são recebidos pelo Estado. Então fica muito pouco para atender as demais necessidades. Se você levar em conta que 8,5% do PIB é com juros. Então, sob esse ponto de vista, claramente, nós temos um problema de financiamento da Previdência como ela está hoje. E é por isso que se impõe uma reformulação dos critérios de concessão dos benefícios. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, garante que a reforma vem para garantir direitos. A reforma da Previdência é feita para garantir o direito, não para perda de direito. Você está fazendo a reforma da Previdência para poder prometer, cumprir o que você promete em relação ao pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente.